Vamos mudar de assunto, pessoal? Olha só, moradores do Parque das Flores, em Mirassol, estão há três anos sem o serviço de entregas dos correios, gente. Quando eu falo três anos, é exatamente isso, viu? Não é que tinha, parou e voltou. São três anos sem receber correspondência. O problema chegou, gente, ao conhecimento da Câmara Municipal e fez com que o presidente ali da Câmara acionasse o Ministério Público Federal para que determine a empresa que atenda aos moradores. A caixinha do correio da casa do seu atilho vive assim, vazia. Ele reclama que as correspondências não chegam até aqui. Isso desde que se mudou para cá com a família, há mais de três anos. O correio está difícil, porque tudo tem que buscar, tem que buscar lá no correio. Às vezes a gente não tem o tempo suficiente para poder estar deslocando aqui para ir lá. Situação igual, vivem outros quase 4 mil moradores do Parque das Flores, em Mirassol. Há mais de três anos, eles não recebem correspondência dos correios. As contas de água e energia são as únicas enviadas pelas empresas e sempre chegam atrasadas, segundo a Valéria. Aí acaba ocasionando que o seu nome pode ocasionar de ir para o SPC, porque você não tem a correspondência, você não sabe o que está acontecendo. Aí você vai lá no correio, como passa muito tempo, a correspondência volta e você acaba tendo o transtorno de toda a situação novamente. E esse transtorno já vem há três anos. Mas o problema é que o único correio da cidade é este aqui, no centro, bem longe dos moradores do Parque das Flores. Mas quando a necessidade aperta, não tem outro jeito não. Eles precisam vir até aqui buscar a correspondência. A Letícia faz isso quase toda semana. Ela conta que não dá para ficar pagando as contas atrasadas, não. Cansada de ter que se deslocar até os correios, a dona de casa pede providências. Tudo tem que ir atrás, ou no correio, ou tem que ir no banco, porque o banco também não pode mandar nada. Tem que resolver. Ficar assim também não pode. Providências que, segundo o presidente da Câmara de Mirassol, já estão sendo tomadas. Daniel Soto enviou um pedido ao Ministério Público de Rio Preto, pedindo uma solução para o problema. Sabemos que a reclamação, reclamações são muitas, né, em relação a esse problema. Então nós já, os vereadores meus já foram procurados e eu tomei por iniciativa de comunicar a essas pessoas. Como que funciona? Já mostramos casos aqui. Quando os bairros são novos, acaba tendo uma situação como essa. Por quê? Tem que colocar a placa de sinalização, as casas têm que estar com as caixinhas de correio. Mas o detalhe é que esse bairro que a Carla mostrou na nossa reportagem, está tudo pronto, pessoal. As caixinhas já estão lá, todo mundo já tem instalada, as placas já existem e já se passaram há três anos. Até agora o serviço não foi feito. O que a gente fez foi atrás aí dos Correios e admitiram, viu, eles admitiram que embora o bairro já atenda aos critérios exigidos, ainda o Parque das Flores não conta com serviço de entrega de correspondências. Para que isso ocorra, segundo a empresa, são necessários alguns estudos técnicos para o início do serviço. O que eles querem dizer? Tem que ter mão de obra para levar e tem que ter uma logística de distribuição. Mas não tem um prazo para que isso aconteça. São bem cara de pau, né? Falam que não tem prazo e fica por isso mesmo, viu, gente. Segundo os Correios, por enquanto, as correspondências ficam à disposição dos moradores na agência central da cidade e podem ser retiradas somente entre as nove da manhã e às cinco horas da tarde. O povo sofre, né? Chega a correspondência atrasada. Quando chega, senão tem que ficar indo aí na internet, pegar a segunda via, a conta que atrasa. Aí eu pergunto, e o aposentado que não tem acesso à internet? E a minha amiga aí, dona de casa, que às vezes não pode se deslocar até o centro da cidade para poder retirar a correspondência. Como é que fica? Fica por isso mesmo? O Correio tem que ficar mesmo, realmente tem que mostrar serviço aí e espero que essa determinação, esse envolvimento da Câmara e do Ministério Público resolva alguma coisa na situação dos moradores de Mirassol.